Você se arruma pra ir pro estádio? Tá, você coloca a camisa do seu time e tal, mas você se arruma mesmo, você se veste bem? Você olha pro espelho e fala, puta, tô indo pro estádio? Parece desnecessário, né? Você vai tomar chuva, você vai suar, você vai pular, porque aí você vai se vestir bem? Não é bem assim que uma galera na Europa pensa. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura, e nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio pra te mostrar uma das suas tantas subculturas. Eu tô na Inglaterra com a minha câmera, e a sensação é que pra onde eu aponto ela e gravo, consigo capturar uma essência diferente. Daqui de Londres, nascem algumas tendências relacionadas à cultura, disseminadas pelo mundo. Seja na moda, seja no esporte, afinal, aqui nasceu futebol. Os hooligans, como você já deve bem ter ouvido, eram grupos de torcedores que agiam muitas vezes de forma mais violenta, e acompanhavam o time por onde ele jogasse. Esses britânicos que seguiam seu clube por cidades afora, acabavam causando confusão. Vitrines eram quebradas, lojas de grife saqueadas, e algumas roupas caras voltavam na bagagem pra Inglaterra. A partir desse movimento repetido, começou a se observar uma subcultura nascendo nas arquibancadas. O casual football. Quando a polícia começou a se organizar pra investigar as firms, que eram essas torcidas mais organizadas e até violentas, já tava feito. Foi criado um estilo de se expressar, que tinha, claro, tudo a ver com as roupas casuais misturadas nos estádios. Imagina que louco pensar em rapazes da classe operária vestindo marcas famosas e caríssimas no meio de uma torcida de futebol. Eu fui até Classic Football Shirts, loja famosa de camisas históricas, e troquei ideia com o Will, que trabalha por lá. Ele sabe bastante sobre essa cultura casual. Então, a subcultura casual no Reino Unido, começou nos anos 70s, 80s. A ideia é que veio de quando Liverpool começou a fazer uma coisa na Europa, e eles conseguiam fazer uma roupa bonita de futebol. Eles costumam voltar e eles costumam parecer um pouco mais, tipo, olha lá em Liverpool, nós somos melhores roupas que você, nós temos melhores roupas que você. Obviamente, na cena casual, você não usa uma garrafa, você pode usar um pin, um badge, que pode ser isso. Porque se você pôr suas próprias cores, você estaria fora. Estou indo encontrar o Sam Jones. Ele é ex-casual, e ele gostava tanto de se vestir bem, que ele acabou abrindo uma loja com esse tipo de roupa. E o Sam era parte do Cardiff Soul's Crew, uma turma meio barra pesada. Em 1991, em 1992, eu estava no Parque do Cardiff City Stadium, e essa foi a minha primeira experiência. Eu me lembro de estar muito assustado, mas emocionado ao mesmo tempo, e isso era quando eu queria, eu pensava, eu queria ser parte do isso. Nós fomos muito jovens, muito jovens, e não podíamos entrar no pubs ou nada, mas nós tínhamos visto os garrafos mais velhos, e nós só queríamos emulá-los realmente. Ralf Oren, Armani jeans, e Adidas gazelles, e coisas assim, e Burberry scarves. E aí você tinha fila, lacoste, e polo shirts. Essa era foi minha era. E essas fotos eram, assim, expensas, ou não? Com os braços? Sim, sim. E você conseguiu fazer isso? Com a diminuição da presença de hooligans nos estádios, a cultura casual continuou, mas com influências musicais. O Britpop, e o rock britânico em geral, beberam muito dessa referência, e também acabaram ajudando a manter o estilo vivo. Liam Gallagher, do Oasis, sempre foi visto com seu irmão vestindo as camisas históricas do seu clube, e se envolvendo em confusões na mídia. No futuro, abriu sua própria marca de roupas inspirada no casual football. Não é difícil concluir que, se não tivesse virado um astro de rock, teria vivido sua juventude entre os Young Governors, a firm do Manchester City. O Sam, que já fez parte de uma delas, fez um movimento muito parecido. Depois que se aposentou das arquibancadas, decidiu criar sua própria marca, a Weekend Offender, que significa agressor ou ofensor de finais de semana. As pessoas não querem dizer o que usar, e se você procurar especificamente nisso, ninguém vai comprar isso, e a marca vai morrer em breve. Então, baseamos isso em muitas subculturas, e o futebol tem que ser uma deles. Então, agora é predominante todo futebol, como 90%. Seja nas ruas, seja num bar, nos estádios, o que você veste é uma forma de dizer algo, de se diferenciar, ou de ser identificado como parte de um grupo. A moda casual nas arquibancadas britânicas foi criada por um recorte específico de torcedores, mas acabou definindo o estilo de gerações apaixonadas por música, roupas e, claro, por futebol. É parte do estilo, é parte da fórmula, é parte da subcultura. As pessoas jovens ainda gostam de ir nesse sentido de usar. Eu acho que as pessoas gostam de se vestir inteligentes, gostam de se parecer bem quando vão para os jogos. Muitas vezes gostam de mostrar o desenho. Você tem uma caminhada de Estona Island que eu posso usar. Então, ainda é simbilo ao que foi nos anos 80. Não se esqueça de assistir ao primeiro episódio do Subculturas. Esse é o segundo. O primeiro eu gravei em Paris. Comente aqui o que você está achando dessa série e em qual país, qual cidade será que eu vou estar no próximo episódio. Até lá!